Vou atacar pedra na gente. Pedra, garrafa, bebida. Pra você ver, ó, ainda tinha pomerês passando, entendeu? Tava o clima bom. Aí fechou ali pros caras entrar e começou a baixar isso. É meu primo, ó. Meu primo, gente boa, essa sou eu, tomando refrigerante. E aí, né, todos felizes, em paz, ó. Crianças, como vocês podem ver. Ambiente, família, tá? Olha a merda. Começaram a atacar as coisas, ó. O choque já chegou, entendeu? Pedra, garrafa. E invadiram, olha de novo, invadiram o rolê todo. Quebraram a garrafa no pescoço da menina e cortou. Menina, graças a Deus, tá viva, mas foi entristado grave. Olha a situação da galera. E é isso aí, gente. Que vergonha, que vergonha. Atacar pedra na gente. Pedra, garrafa, bebida. Você vê, ó, ainda tinha pomerês passando, entendeu? Tava o clima bom. Aí fechou ali pros caras entrar e começou a baixar isso. Se é meu primo, ó, meu primo gente boa, essa sou eu tomando refrigerante. E aí, né, todos felizes, em paz, ó, crianças, como vocês podem ver.